...saves impiedosos, mas você, você vai ser melhor. Estripar e lacerar até o fim. Estripar e lacerar até o fim. A gente precisa conter isso. Estripar e lacerar até o fim. Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Samuel Heider, diretor desta unidade. Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiará nós dois. Estripar e lacerar até o fim. Estripar e lacerar até o fim. Desenvolverão. Desenvolverão. Confinamento em vivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Presença, Memonio, ou played em wagons com o final de 2018. Revolução e Legendas Pedro Negri Revolução e Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 Seja bem-vindo ao OAC. Agora, 221 dias sem acidentes. O que é isso?